Bom dia, sexta-feira, 2 de novembro de 2018, tudo bem? Sou Tatiana Sobreira, começo o programa Estúdio Sátio, aqui na tela do Amazon Sátio, canal que é a cara e a voz da Amazônia. Obrigada pelo seu carinho, te peço licença para entrar na sua casa, chamar você para sentar aqui conosco, vamos bater um papo? Até uma da tarde, te desejo bom dia, boa tarde, seja bem-vindo, bom dia lá para o Acre, boa tarde para cá também, boa tarde para todo esse Brasil que sempre nos prestigia, não somente aqui na tela do Amazon Sátio, mas também os nossos telespectadores se tornam espectadores nas redes sociais. Facebook, anota a nossa página do Amazon Sátio, se você preferir também, nesse feriado, vai lá no YouTube. Estamos fazendo a nossa transmissão, além, é claro, da nossa página, do nosso site do Amazon Sátio, onde você confere mais de 15 programas falando exclusivamente da região norte. Quero agradecer o seu carinho, a sua interação em nome da nossa equipe e a gente segue com esse programa hoje, Dia dos Finados, conhecido mundialmente como Dia dos Mortos, onde é comemorada essa data no mundo inteiro, uma homenagem aos seus parentes que já faleceram, que já partiram desse mundo, sem falar também a você que está no México, que vai para turismo. Lá no México eles têm, como é conhecido, o Dia de los Muertos. É o dia tradicional, onde ficou conhecido, não somente por atração turística, mas também pelas pinturas nos rostos. Esse dia é comemorado lá, na homenagem do México. Além dessa comemoração, grandes eventos são distribuídos no país inteiro e copiado, como você já deve ter visto aí no último dia 31, até no Halloween. A gente começa o programa então desejando positividade para vocês, a Calento no Seu Coração, mas as informações também que a gente traz do Acre e também de Rondônia, com Ellen Monteiro e Luciene Cachinauá. Então teremos lançamento do livro Guardados do Coração, Avô mais avó, igual a voz. A voz que permanece em todo, todo o tempo em nós, aquela voz sagrada, amorosa, contando histórias. Além do no programa também a gente receber os nossos convidados, hoje eu vou ter o prazer de receber aqui, que já está comigo, Tiago Lazzarini, advogado que vai falar sobre testamentos e heranças. E na sexta-feira a gente sempre traz um candidato para ficar aí, candidato que eu falo, candidato ao seu ouvido, ao seu coração, à música. Hoje nós selecionamos música gospel para você. Quietude no coração que eu trago, ela vai falar sobre a carreira dela, já esteve aqui no programa, mas agora ela vai falar o que ela está lançando. Novo trabalho, é a cantora Beatriz Silva, que está acompanhada do Eric, que já está aqui conosco. Vai falar sobre o lançamento do novo EP dela e também contar um pouco da trajetória da carreira, como é que está acontecendo os bastidores, o que está preparando. Mas isso tudo, o programa de hoje está só começando agora. Andei, busquei o meu querer Não te ouvi Tão cego estava sem ti Não dei atenção aos teus conselhos O teu amor me alcançou E me mostrou Que és fiel Nunca me abandonou Mas sempre estava ali Tão perto de mim Renova em mim O teu querer O teu querer És tudo o que eu preciso Recomeçar Me entregar E só pra te viver E só pra te viver E só pra te viver Uh, 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 uh Viver Beatriz Beatriz, que linda Beatriz é luz Lindo, Milone Amém, glória a Deus Eric, tudo bom? Tudo bem Gente, olha assim O programa a gente até que meio que ensaia Ensaia, ensaia Da forma que tem que ser Apresentado E da forma que tem que ser falado Colocar até, Beatriz, isso aqui Mas tem uma máxima que eu sempre falo, Beatriz Que é quando a gente diz que a coisa arrepia É porque aquilo é que te move, né? Sim Eu te confesso que todas as vezes que eu ouço Uma música gospel Bem cantada e executada Me dá vontade de chorar Até porque parece assim que mexe Com certeza Dentro do coração, né? E transborda mesmo, né? E antes de te dar o boa tarde Eu quero te dizer isso Que você causa isso na gente Já te falaram isso? Glória a Deus Algumas vezes Mas bem-vinda ao programa Muito obrigada Bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda Muito obrigada Boa tarde, boa tarde a todos que estão em casa Muito obrigada pelo carinho de verdade Renova é o nome desse teu novo trabalho É um EP que você está lançando? Na verdade, Renovo foi um EP Renovo, né? Isso, que nós lançamos em 2016 E aí agora nós estamos almejando novas coisas Que foi um EP que vocês lançaram em 2016 Isso, foi um EP com sete canções Que nós lançamos em 2016 E é um EP também que está disponível nas plataformas digitais Então quem não quiser adquirir o físico, né? Pode entrar nas plataformas digitais Deezer, iTunes E ouvir as nossas canções desse EP Que foram todas compostas por mim e pelo meu esposo Rodrigo Luiz Essa música Renovo Foi essa que você cantou agora? Isso Por que dessa música? Como foi que foi essa composição, Beatriz? Essa música é muito especial O título tem tudo a ver com a canção, né? A questão de renova em mim o teu querer Eu acredito que todos os dias nós precisamos acordar, né? Todos os dias nós precisamos nos lembrar De que Deus tem algo novo para fazer em nossas vidas Porque é isso que Jesus faz em nós Ele causa transformações, né? Ele quer mudar a nossa mente Mudar a nossa vida Para viver uma vida nova com Ele Então a música Renovo Ela surgiu no momento em que Nós entendemos que Precisávamos mudar Precisávamos melhorar Precisávamos de um renovo de Deus Mesmo vindo de uma caminhada com Cristo Às vezes chega o momento que nós precisamos Ser sacudidos Então essa canção Renovo Além de tudo isso Ela é uma esperança para mim E para você estar em casa De que Deus pode nos renovar De que Deus pode reescrever a nossa história E mudar as nossas vidas Hoje vocês fazem a apresentação constantemente? Onde que vocês se apresentam? De modo geral Todo final de semana Uma grande parte dele Nós estamos ministrando em várias congregações, né? Sempre ou de modo geral Nós estamos na Assembleia de Deus Como um todo Até quero agradecer muito ao pessoal da área 50 Porque já estão em seis meses Que nós estamos indo Em todas as congregações da área 50 Que bom, que bom E algumas É, geralmente é a Assembleia de Deus Tocando o coração de mais pessoas, né? Que isso é bom, né? Isso, de outras congregações Eu também ministro na minha congregação, né? Na comunidade Batista das Torres E é isso A gente leva a dar mensagem Quanto tempo já como evangélica? Não, já tem um tempinho Ou você sempre foi dessa congregação? Não, não sempre fui, não Eu aceitei Jesus Conheci o amor impactante de Jesus Aos 11 anos E aí, hoje tem um 23 Então já tem um chãozinho Mas cada dia é um dia, né? Todo dia um aprendizado novo, né? Com certeza Todo dia você... Então, peraí, deixa eu pensar O renovo que você tem aí Então, esse renovar Que você diz na canção É até... É diário É diário Tem, eu acho que até como No conhecimento hindu Eles falam também sobre o mantra Que é a mesma coisa do canto, né? Que o mantra é um canto É uma repetição da mesma coisa constantemente É a oração E eles falam que constantemente Você tem que sempre buscar dentro de você O seu elo de ligação com o Supremo, né? Com Deus Nós aqui do Ocidente A gente acredita em Deus A maioria do mundo Acreditamos em Deus E eles, a forma de ligarem a crença deles a Deus É o Supremo maior deles também, né? Deus está em todo lugar, né? Com certeza E aí eles falam que Todo santo dia você tem que meditar E na nossa... No Ocidente a gente fala que Todo santo dia a gente tem que Orar e vigiar constantemente Com certeza Então você se renova todo santo dia, né? Com certeza, com certeza O Josemar vai já me dar um puxão de orelha, Beatriz Porque a gente vai ter que encerrar com vocês O programa também, né? Mas ele sempre fala que a gente tem que iniciar com uma música E voltar com uma música E eu vou te pedir pra... Mas antes de ir Eu gostaria que você desse uma mensagem Mais à frente a gente vai falar Sobre onde vocês estão se apresentando E a forma que as pessoas têm que seguir também Até as redes sociais de vocês Mas uma mensagem nesse dia de hoje Dois de novembro Muita gente parte Muita gente já partiu E as pessoas estão No desalento mesmo Recentemente eu perdi minha mãe E várias pessoas Nesse momento Devem de alguma forma Acham que é perder Sim Mas é só um caminho Pro pai Com certeza Eu gostaria que você falasse uma mensagem também Não só por meio da tua música E após essa mensagem Você tocasse pra gente ir pro intervalo Pode ser? Pode, claro Fica à vontade A você, telespectador Que está em casa O dia de hoje Pode representar a dor Pra muitas pessoas A perda Mas, querido Eu quero te dizer Que em Jesus A nossa vida é abundante Através do seu filho Jesus Nós temos a vida eterna Então, a partir do momento Que nós o aceitamos Ela já começou E esse seu parente Esse seu familiar Que está com o pai Que descansou Com certeza Um dia Em Jesus Vocês irão Se reencontrar Então, por mais que hoje Possa ser um dia De lembranças De dor E de tristeza Tente lembrar Dos dias de alegria Da presença Daquela pessoa Na sua vida O significado Os aprendizados Que você teve com ela E a minha oração hoje É para que Jesus console O seu coração E o coração da sua família Essa é a Beatriz Amém Glória a Deus Amém Glória a Deus Vamos falar sobre O ousado amor de Deus Impressionante Antes de Antes de eu falar Tu cantava Sobre mim Tu tens sido Tão, tão bom Pra mim Antes de eu respirar Sopraste tua vida Em mim Tu tens sido Tão, tão bom Pra mim Impressionante Infinito E ousado Amor de Deus Que deixa As noventa e nove Só pra te encontrar Não posso Contá-lo E nem merecê-lo Mesmo assim Se entregou Oh Impressionante Infinito E ousado Amor de Deus Deus Já de volta com você Que está ligado aqui Na tela do AmazonSat Obrigada pelo seu carinho E sua audiência Sempre nos prestigiando Aqui no programa Estúdio Sat O programa que sempre vai ao ar Que volta a sua programação normal A partir do meio-dia Até uma da tarde Nesse dia 2 de novembro Iniciamos com música gospel Pra você que está aí Nesse dia de finados Feriado também E eu quero que você sente Aqui conosco Depois da participação Aí das meninas Também da Ellen E da Luciene A gente traz aqui no programa Vamos falar de um assunto Que não é recorrente Nas famílias Eu acho que até Meio tabu, né? As pessoas Ou não se preocupam Mesmo de fato Sobre testamento Hereditariedade Como é que você vai passar De um pro outro Se tem ou se não tem As dúvidas E você sabe o que é Você sabe o que é um tutor Quem é responsável Pra cuidar daquilo Da herança São tantas coisas, né? Às vezes você até se embanana As coisas do direito São tão difíceis de ser faladas A gente pouco conversa Do que é direito Do que é obrigação Mas eu vou conversar Com o doutor Tiago Lazzarini Que já atua Já há três anos No mercado Já há três anos e meio E a gente vai falar Sobre testamento Boa tarde, doutor Bem-vindo ao programa Boa tarde Muito obrigado Pelo convite Estou aqui pra esclarecer As dúvidas Doutor, ainda é tabu Nas famílias Em falarem Ou pelo menos Tentarem se preocupar Com o testamento E o que é O testamento em si? Bom O testamento em si Seria a vontade da pessoa De deixar os seus bens Pra os seus herdeiros Ou não Ele vai definir Um tabu Não digo que seja Mas ele não é tão utilizado Como deveria O brasileiro não usa Não é tanto Normalmente o brasileiro Com poucas posses Não usa Fica mais reservado A quem tem muito dinheiro Muitas posses Aí ele já quer definir Um pouco melhor Pra quem vai Cada parte Do que ele possui em vida Quando ele falecer E o que é constituído Dentro de um testamento? Como é que é formado A pessoa Como é que a pessoa Ela vai acionar Olha, não Eu hoje acordei Eu estou com 25 anos de idade Mas já estou Estou colocando A idade de 25 Não estou colocando Uma idade de 70 anos Não Olha só a idade Que eu estou colocando E eu decidi Que hoje Eu mesmo tendo Duas calçadinhas Eu quero deixar Duas calçadinhas Para X e Y Como é que eu começo A pensar em criar Um testamento? Eu tenho que chamar Um advogado pra isso? Ou eu tenho que ter Uma idade X Pra poder acionar Um advogado Pra poder fazer Construir um testamento? Bom, primeiramente O testamento Ele é um contrato unilateral O que que significa? É um contrato Que só precisa Da vontade De uma pessoa Que no caso Vai ser Quem possui os bens Ou que tenha vontade Que ele vai deixar A ser cumprido Após a sua morte Quanto à idade Não tem exatamente Uma idade Entende-se Que a partir Dos 16 anos Porque pra testar A pessoa precisa De uma capacidade civil Então Precisaria ser No mínimo 16 anos No máximo Não tem uma idade máxima Esse pensamento De ah O idoso não pode testar Ele pode sim testar Só que ele tem Uma obrigatoriedade De estar Com as suas funções Mentais Completas Se ele tiver Alguma deficiência Que ele não possa Definir exatamente O que que ele está Deixando em testamento Aí tem uma vedação Ele não pode Mas não tem sim Uma idade máxima Doutor após o testamento Constituído Assim Vamos falar aqui A gente está falando Testamento em vida Isso Aí Mesmo Testamento Às vezes a família Nem participa Há casos Em que a família Não participa Da construção Do testamento Isso é uma coisa Unilateral Ou é uma coisa Partilhada Pois é Vamos adentrar Um pouquinho Nos tipos de testamento Temos um testamento Que ele é o público Que é o testamento Que a pessoa vai No cartório Ele leva as testemunhas Frisando que Testemunha Não pode ser parente Não pode ser Ninguém interessado Então Ele realmente É unilateral Os parentes Não devem interferir Na vontade da pessoa Se ele interferir Esse testamento Pode ser questionado E pode ser invalidado Olha Isso eu não sabia É? Então é uma coisa Particular É do indivíduo mesmo É do indivíduo É do que ele construiu Exatamente E temos também Um outro testamento Que seria um testamento Selado Que isso Normalmente Diz interesse Só da pessoa mesmo Que ele só quer que abra Depois da morte Nessa questão As pessoas se enganam Acho que só quem sabe Do conteúdo Realmente É quem testa Não É quem testa E as testemunhas Porque após a morte Tem que ter alguém Que confirme Que realmente foi ele Que testou Foi ele que escreveu Foi ele que assinou Aquele documento Então normalmente É o testador E as testemunhas Que tem conhecimento Mas a família não terá Tá Aí quando o senhor O senhor fala Da ausência da família No caso da testemunha Eu posso constituir Um amigo de longa data Ou Qualquer pessoa Que trabalhe junto Na mesma empresa Que essa pessoa Ou a figura De um amigo De longa data Não configura Sendo uma pessoa Da família Também ou não No geral A testemunha Só pode Só veda a lei As pessoas interessadas No testamento Então Seriam os familiares Até terceiro grau Se esse amigo For beneficiário Ele não pode Testar Agora Algo interessante Que pode acontecer A pessoa pode testar Para uma pessoa jurídica No caso Uma empresa E não tem a vedação Do representante Da empresa Ser testemunha E nessa ocasião pode Doutor Agora Vamos falar Eu vou chamar Um intervalo Mas já vou deixar Uma pergunta no ar Que é sobre O porquê Que após a abertura Do testamento Quando há solicitação De quem testa Para ter abertura Pós morte Por que a gente Vê aquelas Brigas Que duram Meses Até anos Por causa Do testamento E por causa Da herança A gente pode falar Depois sobre isso Sim, com certeza Daqui a pouquinho A gente retorna Eu estou conversando Com o Tiago O doutor Tiago Ele que está falando Sobre testamento Nesse dia 2 de novembro E o programa Volta já Já de volta Com o estúdio Sate Aqui na tela Do Amazon Sate O canal Que é a cara E a voz Da Amazônia Nesse dia 2 de novembro A gente está conversando Aqui também Ela pode ceder No testamento Direcionar Até metade Dos seus bens Caso ele tenha Herdeiros Se não tiver Total E o que acontece Com o falecimento Os bens passam Para os herdeiros E após a abertura Do testamento Num processo judicial Que vai se averiguar Se primeiro O testamento É verdadeiro Através das testemunhas Como eu falei Que elas vão Averiguar Se foi o que estava escrito Aquilo mesmo Quando elas presenciaram A assinatura E outra situação É porque As dívidas Do falecido Tem que ser pagas Então o que acontece Não pode apenas Os herdeiros Arcarem com essas dívidas Se não der para pagar A parte do testamento Também vai ser Para pagar a dívida Então nesse processo judicial Que vai ser definido Se aquele quinhão Que foi definido Num testamento Realmente pode Ir para a pessoa Para o legatário Para a pessoa Que vai receber Depois de pagar as dívidas E tem que ver também Se o bem respeita A porcentagem dos herdeiros E normalmente Acontece de não respeitar Não por má fé Ou por desconhecimento Do testamenteiro Ou da pessoa que testa Mas sim porque Às vezes a situação Como você falou A pessoa pode fazer Um testamento Com 25 anos de vida Sim E define x e y E depois quando ele falece É uma outra situação Aí o testamento Pode sim ser questionado Judicialmente Aí tem um outro caso Também que quando A pessoa falece Aí descobre Filhos bastardos Aí descobre Uma série de outras situações E como é Já que o senhor Falou aí Sobre quitar dívidas Que primeiro Vai em cima Do que se tem Para não lesar Os cofres também Até a sociedade Exato Da pessoa Que é um bem Para todos São as obrigações Que o direito Exatamente Que aleia A herança E também nós Enquanto cidadãos E quando Vem essa figura Que não está lá Que ninguém conhecia Vem do nada Faz um teste de DNA E comprova Que é filho Do cidadão Que faleceu Ou da cidadã Que faleceu Como é que fica Doutor? Bom Filho É filho Independente Se ele é do casamento Ele é fora do casamento Ele sim tem direito A parte da herança Às vezes Não foi calculado Na hora do testamento Ele vai ter que ser Reformulado E as cláusulas No testamento Que são incompatíveis Com essa situação Elas são revogadas Não o testamento inteiro Mas o curioso É porque o testamento Não precisa Obrigatoriamente Ser apenas para bens Acontece sim Da pessoa testar Dizendo que ela tem Filhos fora do casamento E de que eles vão Entrar na herança E ele faz um testamento Fechado Ele reconhece Os filhos Fora do casamento No seu testamento Ele pode testar A sua vontade Não necessariamente Apenas os bens Ele pode definir Que um determinado bem Não pode ser vendido Ele não pode ser dado Como dívida Ele define Algumas coisas Que os herdeiros Têm que cumprir Entendi E quando a pessoa Quer testar Doutor Ela que tem Uma deficiência visual Uma deficiência auditiva E que as vezes Ela se sinta Até socialmente Não conhecendo O que a própria lei Disponibiliza Para as pessoas Que tem essa condição Sim O testamento Tem um procedimento Mais célebre Ele é bem mais fácil De fazer em cartório Mas tem uma complicação Para as pessoas Que tem deficiências visuais E auditivas Porque o procedimento Do testamento Quando você chega No cartório Você pode apresentar O documento O tabelhão Vai ler E vai em voz alta Para ele E para as testemunhas Se ele tiver Uma deficiência auditiva Ele talvez Não consiga ouvir Mas existem meios Tem libras Tem o braile Se tiver disponível Dá para fazer isso No caso O deficiente visual Já é um pouco Mais difícil Porque Se não tiver libras O entendimento É de que ele não pode testar Porque ele não vai ter Como confirmar Apesar dele externar Verbalmente Sua vontade E o tabelhão Vai redigir Ele não tem como confirmar Que o que está sendo escrito É o que ele realmente quer Então tem essa complicação E como a gente ainda Tem muito para caminhar Aqui no Brasil Com relação A acessibilidade É impressionante E como as pessoas Às vezes Nem por preconceito É por desconhecimento mesmo Sim De todas as áreas Da nossa área também De jornalista Quanto a gente Acho que a gente Deveria contribuir Muito mais socialmente Falando Falar mais sobre o tema Viu doutor Doutor eu gostaria Que o senhor encerrasse Com a gente A sua participação Falando Se há mais Vantagens Ou desvantagens Em se constituir Em se fazer Em procurar Fazer um testamento Enquanto vida A gente buscar fazer isso Isso é necessário Para a vida da gente Olha Necessário Eu não vou colocar Dessa forma Mas eu acho Que essa lutar Principalmente Se você se preocupa Com seus familiares Que vão ficar em vida Porque como a gente vê Existe muita briga Pós-morte Dependendo da quantidade De bens E as vezes Esse processo Pode se estender Por muito tempo Você já dirimindo Quem vai ficar com o que Acaba melhorando a situação Para os herdeiros Então eles acabam Brigando menos E muitas vezes Aceitando de bom grado O que foi deixado Foi bom para o senhor aqui Foi ótimo Que bom Obrigada por o senhor Ter vindo Olha Eu quero que o senhor volte Gostei que o seu colega Também está aí com o senhor O seu contato Também que o senhor Deixe para as pessoas Que quiserem tirar dúvidas O senhor poderia deixar Para que a gente Possa entrar em contato Também Fique à vontade Para mais dúvidas Vocês podem Entrar em contato Pelo meu Facebook Tiago Lazzarini E esclarecerei O que for devido Obrigada doutor De nada Obrigado novamente Imagina E a você que nos acompanha Aqui Olha Não somente As redes sociais dele Mas acessa também As nossas Aqui do canal AmazonSat Que a gente sempre Te traz informação Esse programa Pode ser compartilhado Não somente A transmissão No Facebook Mas também no Youtube Você pode compartilhar E obrigada Pelo seu carinho Eu te deixo na paz Te deixo na paz Agora Porque Essa paz Que eu espero Que você tenha Dentro do seu coração Quer fazer Esse testamento Faça Não quer fazer Também tem a opção De não fazer Mas lembre-se Que chega de briga Intervalo E eu volto Daqui a pouquinho Já de volta Com o Estúdio Sate O programa Aqui no AmazonSat Que tem a cara E a voz da Amazônia Quero agradecer A sua participação Sempre conosco Mas agora Mas agora vamos falar De informação Lá do Acre Quem nos traz As notícias É a Ellen Monteiro Ellen Bom dia E boa tarde Né Ellen Então Uma pauta Muito legal Aqui no Estado Do Acre O escritor E contador De histórias Gregório Filho Está participando De uma agenda literária Intensa Aqui em Rio Branco E para nos explicar Para falar Para a gente Um pouquinho Dessa agenda Eu tenho aqui O escritor próprio Muito bom dia Fala para a gente Como que vai ser Toda essa semana Toda essa programação Aqui no Estado do Acre Vamos lá Imaginem Um sarau Com muitas histórias Romances Medievais Contos populários Mitos indígenas As crônicas Nas vozes Dos contadores De histórias E Claro Livro Texto Numa sociedade Letrada Reunir Oralidade E escritura Oratura Então a agenda Está pautada Numa oratura Muitas histórias Da oralidade Popular E muitas histórias Escritas Criadas Publicadas Nos livros Então teremos Lançamento Do livro Guardados do coração Avô Mais avó Igual Igual A voz A voz Que permanece Em todo Todo o tempo Em nós Aquela voz Sagrada Amorosa Contando histórias Cantando Os acalantos Pois bem Vamos conversar Com os estudantes Com os professores E com os leitores E com os leitores Aberto ao público A sociedade literária Acreana Publicou um livro Além das palavras Com 24 Escritores Poetas Cronistas Contistas E eu com um guardado No coração Reunidos Faremos então Um diálogo Sobre mediação De leitura Promover Incentivar A leitura Para as novas gerações E essa leitura Continuada Leitura de literatura Que ótimo Muito importante Você que é membro Da Academia Acreana de letras Está lançando Esse livro Guardados do coração Então fala para a gente Fala para todo mundo O que a gente pode Encontrar nesse livro Para quem quiser adquirir Uma novela Com capítulos Sobre a estratégia De um avô E de uma avó Contadores de histórias Esse avô E essa avó Reunindo Os companheiros As companheiras Formaram Um grupo Grupo Lendo e contando Para incentivar A leitura Das comunidades Nos espaços públicos Em escolas Em centros culturais Para lembrar O valor A importância Dos conteúdos Dos princípios éticos Que nós encontramos Das histórias Histórias contadas Pelos avoengos Que ótimo Maravilha Então para finalizar A nossa entrevista Eu preciso que você Declame Cante Cante alguma história Para a gente Tá bom Jabuti Sabe ler Não sabe escrever Trepa no pau E não sabe descer Ler, ler, ler e escrever Mandei Mandei caia Mandei caia Minha casa Mandei, mandei, mandei Mandei caia de amarelo Caiei, caiei, caiei Caiei Minha mãe cozinhava exatamente Arroz, feijão roxinho E molho de batatinhas Mas cantava O poema Solar Escrito por Adélia Prado E a cantiga é uma canção popular Uma canção de trabalho De origem africana Eu li o poema Reuni o canto Que eu ouvia minha avó cantar Mandei caia Minha casa Mandei, mandei, mandei Mandei caia de amarelo Caiei, caiei Caiei Muito obrigada, Gregório Então, gente, uma pauta maravilhosa Como eu mesmo disse no começo Muito boa a presença do Gregório Aqui no Estúdio Sate Eu volto com você, Tati Muito bem, a gente vai para um breve intervalo Daqui a pouquinho a gente retorna com você Com outras informações aqui no Estúdio Sate Já já a gente volta O que eu mais quero O meu fôlego Tu és Entre os braços É o meu lugar Estou aqui Estou aqui Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto E aos Seus pés Me rendo Pois a Tua glória Quero ver E tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real E Tua voz é boa em meu ser E tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Se Tua voz é boa Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto E aos Teus pés me rendo Pois a Tua hora Eu quero ver Beatriz Silva Coisa mais linda E o Eric Aí a frase Leva-me bem fundo Como é esse trecho? Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto A música da Gabriela Rocha E eu fico bem aqui no cantinho Porque eu tenho que esperar Para poder entrar, né? Vou até afastar aqui Puxar para cá Meu banquinho Estou igual o Raul Gil, né? Eu e meu banquinho Para entrar em cena Aqui e pronto E eu fico ouvindo vocês dois A sinergia, né? E a sintonia Mano, não tem quem não se emocione Chega, toca, tudo E revira por dentro É muito louvor, menina Quem te inspira a cantar? Além de Deus, claro Quem são os Teus cantores Onde você tem a base Que você se espelha Para desenvolver o Teu trabalho também Beatriz? Eu gosto de tudo um pouco, né? Eu gosto de ouvir um pouquinho De cada estilo Que a gente aprende sempre Com o jeito de cada cantor cantar Mas tem cantores como Hillsong Eu gosto muito É uma banda internacional E as letras das canções As melodias Eu gosto bastante Mas dos nossos cantores brasileiros Eu gosto Gabriela Rocha Fernanda Brum Fernandinho Eu gosto de tudo um pouco Mas uma coisa que eu acho Bem importante É a identidade, né? Sim Cada cantor tem que Ter a sua identidade Deixar Deus te usar E do seu talento Porque cada pessoa Tem um talento especial Quantos anos já cantando? Ai Ai, te peguei Desde que o mundo é mundo Eu já canto, né? Porque você já nasce Você tem a percepção Da artista dentro de ti, né? Acho que desde que eu tenho Uns três anos A gente canta em karaokê Canta em grupo de família Você está com que idade? Dezoito Eu tenho vinte e três Com cara de menina Por isso que eu perguntei Está com dezoito Com cara de adolescente Quanto? É vinte e três É a idade dos meus filhos Então tem idade Para ser minha filha, né? É, meus filhos estão com vinte e quatro E já cantando desde os três Sempre soube que iria enveredar Para essa área artística Sempre gostei Mesmo sabendo das dificuldades De como você se manter no mercado Isso também é uma realidade Dentro do mercado fonográfico gospel também? É difícil, né? Infelizmente ainda temos pouco espaço, né? Principalmente no mercado gospel Mas eu acredito em propósito E eu sei que se Deus me chamou Com um propósito E for da vontade dele Ele vai me levar aonde quiser Mas também se não for Ele também não vai fazer Também respeita E não vai interromper O teu ato de cantar e de louvar, né? Tem chuveiro Tem a nossa galera Gostei A saída ao chuveiro, mano E como ele conforta, né? E sem falar o eco, né? Do banheiro que te dá a projeção da voz Que você tem o feedback Não é, Eric? Não é verdade? Não é verdade? Tu cantas também, Eric? Ele canta Peraí, peraí Que eu vou fazer essa O meu diretor vai Vou até passar Diretor Eu vou ficar ao lado dele aqui Vou até pedir licença Apresentador Eu não faço isso em casa Eu vou ficar aqui ao lado dele Canta aí, amigo Gente Esqueceu! Quero ir mais longe Muito bem Aqui Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto E aos seus pés Me rendo Pois a tua glória Quero ver Tudo que eu mais quero é te ver Me movo e conto a glória e poder Tua majestade é real Tua voz em cor Em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolvo e conto a glória e poder Tua majestade é real Tua voz em cor Em meu ser Oh, que lindo! Olha, eu peguei na saia justa aqui Não, tu que me pegaste na saia justa Já saindo daqui Porque fui testá-lo Né? Né, Beatriz? É, assim Mano, eu cheguei ali Olha É ao vivo É ao vivo, mano Não tem Só é... Parabéns, Eric Lindo trabalho também Contatos e redes sociais Bem, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho Nós temos as nossas redes sociais O Instagram O Face E o YouTube Que é tudo igual, gente Beatriz Silva Cantor Então é bem facinho Pode procurar Também lá pelo Instagram Você pode ver as nossas agendas Agenda O que que tem agora pra... De imediato Pra pertinho Dia 17 Agora nós estaremos participando do Louva Campos Elisos Campos Salles Campos Salles Campos Salles Beijo e um agradecimento a todo mundo da área E aí as demais agendas Vocês podem ir acompanhando pelo Instagram Que a gente sempre está postando e colocando E contatos Lá no nosso Instagram A gente tem tudo Todos os telefones O e-mail Se você quiser mandar algo mais formal Beatriz Silva Contatos Não é isso, gente? Beatriz Silva Contato Arroba de e-mail Mas tem todas as informações mais detalhadas no Instagram Porque assim, de cabeça Eu não vou lembrar todos os números Sim, sem problema Foi bom pra vocês? Foi ótimo Agradeço a vinda Tirando o susto O resto tá tudo bem Dá cá um abraço Meu amor, muito obrigada Imagina Eu que te agradeço de todo carinho Deus te abençoe Amém, Eric, querido Obrigada também Bem, agora Chega aqui um pouquinho Bem mais pertinho da gente Porque ela vai fazer uma música maravilhosa Mas eu quero te desejar Do fundo do meu coração Do meu coração Nesse dia 2 de novembro Que Deus acalente bem seu coração E te traga E te renove De alegria De esperança De amor E de união Sem união O ser humano foi criado pra comunidade Pra viver de elo Um com o outro Sozinho Ninguém faz seu ninho Então Mesmo que você não tenha ali Desavença com sua família Repense O perdão começa daqui, tá? Bom fim de semana Tchau, gente Até segunda Quero desde já agradecer a Deus Agradecer a produção do programa Agradecer a todos os meus patrocinadores A todos aqueles que apoiam o nosso trabalho Que Deus abençoe você O seu lar E a sua família Vamos cantar Nasceu o Salvador Era tudo tão bonito Sempre contigo a caminhar Até que veio o pecado Consegui nos separar Mas o teu plano perfeito Tem um imenso amor sincero Não poderia chegar ao fim Era tudo tão bonito Sempre contigo a caminhar Até que veio o pecado Até que veio o pecado E conseguiu nos separar Mas o teu plano perfeito Tem um imenso amor sincero Não poderia chegar ao fim Naquela noite A estrela brilhou Então nasceu o Salvador Não imaginava Tamanho amor Mandar seu filho Como o Redentor Nasceu o Salvador Por mim Jesus chegou Nasceu o Salvador Amém